Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é em parceria com a minha amiga Vilglenia Godoy, que tem um canal muito bacana aqui no YouTube, então eu vou deixar o link da Vil aqui abaixo no box de informações para você conferir. Se ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve aqui abaixo porque toda semana tem vídeo muito bacana. E hoje a gente vai falar sobre folhagens, decoração com as plantas na nossa casa. E eu resolvi montar aqui alguns arranjos para decorar a minha casa e dividir com vocês. A Vil também fez lindos arranjos, então não esquece de passar no canal dela para conferir. Deixa aqui abaixo nos comentários quais arranjos vocês mais gostam de fazer, se preferem as folhas, se preferem as flores, eu vou gostar muito de conversar com vocês. Para os nossos arranjos, eu separei aqui algumas folhagens que eu encontro aqui na minha casa mesmo, mas você pode procurar aí na sua região. Sempre lembrando, com muito cuidado, por causa dessa quarentena, né? Então, gente, eu separei aqui e vou falando para vocês, à medida que a gente monta os arranjos, quais são as plantas que eu escolhi. Para o nosso primeiro arranjo, nós vamos usar esse vaso aqui. É um vaso que eu sempre uso na minha casa, coloquei água e aqui no fundo eu coloquei algumas pedrinhas para poder dar altura para o nosso arranjo. E eu separei aqui as plantas que eu quero usar nele. Aqui na minha casa eu tenho essa bananeira de jardim, eu sei que tem vários outros nomes, né? Eu vou deixar escrito aqui para vocês, mas hoje eu vou usar ela. Então, eu peguei dois galhinhos, olha só, um galhinho aqui veio até com uma folha a mais, eu achei ele super bonito. E essa folha, gente, está fechadinha, mas à medida que ela vai ficando aqui no arranjo, que a água vai hidratando ela, essa folha abre. Então, vocês podem colocar aí sem medo. Nós vamos colocar essas duas folhas, esses dois galhos. E eu tenho uma outra planta aqui na minha casa que eu também gosto muito, que se chama milindro. Olha como ela é bonita, gente. Ela é trepadeira, sabe? E eu vou mostrar ela com mais detalhe depois para vocês, porque é uma planta muito bonita. E eu gosto de colocar ela para fazer acabamento, sabe? Para fazer fundo dos arranjos, olha só como fica bonito. Então, apenas com duas plantas diferentes, a gente já faz um arranjo bacana para decorar. É um arranjo com folhagens altas, então você pode colocar ele no canto da sala, que vai ficar bem bonito. Olha só, é muito simples e já fica bem bacana. Esse milindro dá um movimento bonito para o arranjo, né? Então, eu gosto bastante de estar usando ele. E aí, vocês vão mexendo nas plantas, ver o lado que ela fica mais bonita, né? Porque a planta também tem o seu lado mais bonito. E aí, a gente vai decorando. Deixa eu mostrar aqui com mais detalhes para vocês como o milindro é delicado. E ele dá essas bolinhas aqui, olha, para sair semente. É uma planta muito bonita, muito delicada, sensível, mas que resiste muito ao tempo quando está na água. Então, ela dura bastante. Pode confiar. Para o nosso próximo arranjo, eu resolvi usar esse vaso aqui. É um vaso de acrílico e ele tem a boca bem larga, porque a gente vai usar umas plantas mais cheinhas. Então, aqui está o nosso vaso. Vou colocar água nele. Mais ou menos até a metade, porque a gente vai usar algumas plantas que a gente tem que tirar um pouco das folhas. Essa aqui é um tipo de dracena. A dracena tem várias espécies, né? E é muito bom a gente tirar as folhinhas aqui de baixo, olha, para a folha não entrar em contato com a água. Porque é isso que faz o arranjo apodrecer, né? Então, vamos tirar aqui as folhinhas de baixo e sempre cortar na diagonal, gente. Porque a planta bebe mais água quando está cortada aqui na diagonal. Então, depois que você já tirou bastante folhinhas e ele já está assim, olha, você pode colocar ele. E eu sempre gosto de começar pelas plantas maiores, para depois encaixar as menores e dar o acabamento. Outra coisa que eu tenho aqui, gente, que eu gosto muito, é esse galho aqui de pé de limão. As folhas de árvores, né? As galhas de árvores duram bastante nos arranjos. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, olha. Vamos tirar as folhinhas de baixo, para não entrar em contato com a água. Tem até um galhinho aqui. E depois que a gente tira, sempre cortando na diagonal, a gente já pode posicionar ele. Olha como fica bonito. Outra espécie aqui que eu tenho, que também é uma árvore frutífera, é essa galhinha aqui de goiabeira. Quando as folhas da goiaba estão bem novinhas, elas têm essa cor meio arrocheada. Então, eu vou tirar aqui algumas poucas folhinhas e vou colocar ela aqui. Ela combina muito com essa dracena, que também tem a beiradinha roxa. No detalhe, vocês vão conseguir ver melhor. E olha como fica bonito, gente. É um arranjo bem cheio, né? Que você pode colocar de centro de mesa, na sua sala. Os arranjos ficam até bonitos no nosso quarto. Então, esse aqui é um modelo que eu gosto bastante. O próximo arranjo, gente, eu vou fazer nesse vaso aqui, que é igualzinho que a gente fez o primeiro arranjo. Mas nós vamos usar um outro tipo de folhagem. Que é essa aqui, que a gente já tem nesse cantinho. Aqui é um outro exemplo que eu deixei para vocês. Mas eu já fiz esses vasinhos no último vídeo. E ficou muito bonito, olha só. Ele dura super e está cheio de raiz. Depois eu mostro a raiz no detalhe para vocês. E nós vamos usar essas plantinhas. Eu já separei algumas aqui, que também já tem bastante raiz. E eu não me importo, gente, com essas plantinhas que ficam secas na ponta. A gente tem que ver beleza em todas as fases da natureza, né? Então, eu acho que é até um charme quando as plantinhas estão queimadas. Nós vamos colocar ela aqui. E só assim já fica super bonito, não é? Mas eu tenho um outro tipo de dracena aqui, que é essa aqui. É super comum de você encontrar. E ela já soltou raiz, porque ela está na água já há alguns bons dias. Então, é uma planta que você pode depois passar para o vaso. E a gente vai colocar ela aqui na frente. Olha só como dá um ar bonito. Essa planta é até muito usada em decoração de casamento, de festas. Então, é muito legal você ter ela na sua casa. Vou colocar água apenas até a raiz, para que não pegue nas folhas, né? Porque essa planta, ela é toda folha. Ela não tem caule. Então, olha só, a gente tem sim que ter muito cuidado para não entrar em contato aqui com essa parte verde. Deixar mesmo a água só até a raiz. Vocês lembram que eu falei para vocês do milindro? Que é essa plantinha aqui? Ela nasce num galho assim, ó. Ela vai bem longe, ela vai crescendo, crescendo. E esse galho aqui a gente também pode usar para decorar. Vamos cortar aqui um pedacinho dele, ó. E a gente pode fazer acabamento com esse galhinho. Toma cuidado, porque ele tem um leve espinho. Não é nada demais, mas é um espinhozinho. E olha só, para você dar movimento para o seu arranjo, você pode colocar os pedaços do galho do milindro. Se tiver com a folha, fica mais bonito ainda. Mas para não desperdiçar, né? Essa partezinha do galho, que também é tão bonita, você pode usar. Então, vamos encaixar ela aqui, ó. E já dá um outro ar, né? No nosso arranjo. Deixa eu mostrar para vocês onde eu vou usar os arranjos. Esse primeiro que a gente fez está aqui no meu móvel da sala, onde fica a minha TV, fica algumas decorações. E como eu estou usando aquela ráfia do lado de lá, olha só como ela ficou bonita com a decoração com os pratos. Planta dentro de casa é sempre bom, gente. E aí, eu resolvi colocar do lado de lá, ó, para dar o contraste do verdinho dos dois lados. Eu gostei muito do resultado. Deixa aqui nos comentários qual arranjo você mais gostou. Então, está aqui a nossa primeira e linda opção. O outro arranjo que usamos os galhos do milíndro para fazer a finalização, eu coloquei aqui no meu móvel bar. Eu gosto muito desse cantinho e gosto também de trazer o verde aqui para a sala, porque os meus móveis são muito escuros. Então, eu acho que o verde dá uma quebrada e dá uma alegrada, não é verdade? Então, eu coloquei ele aqui na ponta e gostei muito do resultado. Olha como as folhas secas dão um charme. A gente tem que aprender a ver beleza nas fases da natureza. E o nosso último arranjo, que é de longe o meu favorito, eu deixei aqui no banheiro. Como a gente não está usando toalha por causa dessa onda de coronavírus, ela não está aqui, ó, para atrapalhar o arranjo, né? E nem para o arranjo atrapalhar ela. Então, a gente está usando as toalhas de papel e eu pude deixar esse arranjo aqui. Ele ficou bem pomposo, mas a minha pia é bem larga, olha só. Então, a bancada comportou bem ele. Eu gostei muito, realmente foi o meu favorito. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Confiram o vídeo da minha amiga Viu. O link da Viu está aqui abaixo. Um grande beijo e deixa nos comentários qual você mais gostou. Um grande beijo e deixa nos comentários. Um grande beijo e deixa nos comentários. Um grande beijo e deixa nos comentários. Um grande beijo e deixa nos comentários.